olá meu nome é césar estou aqui para mostrar pra vocês a boquilha maestro é uma boquilha importada atualmente o melhor custo benefício que eu achei o timbre dela eu achei muito interessante eu gostei da resposta que ele tem os graves eu gostei da afinação ea resposta que ele tem os agudos eu achei interessante a versatilidade dela o timbre que eu consigo tirar num som ao vivo ou em gravações estou usando uma maestro para tenor abertura a7 boquilha é maestro vai comer e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí